Eu vou ensinar a bolsa e prender o pé de morango Aqui é muito fácil Bota a terra aqui em cima Bota a terrinha em cima Bota a terrinha em cima Agora eu vou cortar esse aqui Corta aqui Esse aqui já está com mais de 20 libras Coloquemos Esse aqui também Já é rama desse daqui Aqui já tem outra rama Bem grande Prontemos esse daqui Com mais ou menos 15 a 20 libras E agora a gente corta Corta aqui Aqui E agora? Estou bem Por aqui também? Aqui Pode cortar Ó Agora desemendou as mudinhas Ela mudou uma mudinha Aqui virou outra Aqui já tem um gainho E aqui tem mais dois mudos Para nós mudar daqui a pouco Vamos fazer as mudinhas Opa Aqui tem mais outro pezinho Daqui a um mês Ele já tem mais ou menos Ele já tem mais ou menos uns 10 mudinhas Cada peso Aí tem esse daqui Já prontemos agora Vamos esperar uns 15 dias Para poder colocar Tanta alta Vamos fazer outra mudinha Já está começando Outro mudinho aqui Do outro lado Aí vamos Aí vamos Botar Aí aqui nós temos mais outros pés de morango Aqui Outro pés de morango Aqui Anson corta aqui também Desaparta aqui também Virou dois mudinhos Dois pés bem Aqui Aqui também Aqui também Aqui também Ela botemos aqui nesse copinho Mas não deu muito certo não Porque ele está muito feio É melhor dar uma vazia maior Corta aí Corta aí Corta aí Separou Aqui já tem outra mudinha Aqui tem os pés de flor Que bonita Aqui é Depois eu vou mostrar para vocês Como é que faz a mudinha Desse pés de planta É dessa flor aqui Dessa pés de flor aqui Dessa pés de flor aqui grandão Ele está cheio Carregado de flor Ele é florando o ano todinho A pessoa só tirou Cortou a muda de florzinha As florzinha Aí depois coloca de novo Aí eles vão criar mais florzinhas Ó As florzinhas novinhas As florzinhas novinhas As florzinhas novinhas Aí esses aqui Olha como são bonitas Essas florzinhas Se é uma lágrima de Jesus Ou se é uma lágrima de Maria Aí Não tem muita indicação Quanto o que é a minha jornada Ou lágrima de Jesus Ou lágrima de Maria Tem uns pés de milho aqui Tem uns pés de milho aqui Ele vai dar Começando a colocar aqui Aí tem uns pés de ababosa Pés de ababosa Tem uns pés de corvo Olha como bonitinha essas florzinhas Muito bonita ela É aquela Todavia o meu é sustinho bem Vezezedinho Aquela saiba assim Ela saiba Aqui Aí agora Guardar meus pés de morango Tá bonitinho Quando tiver moranguinho aqui Mas não tem nem que mal Dizem que coloca com três meses É, vamos esperar Aguardar Três meses Ele só tá com dois meses Olha lá pessoal Tudo é isso aí Vou mostrar as codornos aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Aqui eu vim peluquinha Que eu não colhi ainda hoje Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aí Perfeito Tchau Até outra hora Tchau